E aí galera, beleza? Estamos aqui num jogo diferente agora, o Conan Exile. Olha só minha bonequinha aqui, sem umbigo e tal. Toda bonitinha. Fala, Card Game. Olá, pessoal. Agora que eu pensei que a boneca não tem umbigo, galera. Eu descobri aqui como é que vem de frente, ó. É o V e tal. A bonequinha aqui, essa aqui, a Card falou que eu tinha que ser a Xena, ó. Fiz mais ou menos a Xena. Aqui não tá aparecendo o olho da minha boneca, tá meio bugadão. Olha lá, os cílios dela tá meio zoados. Acho que é por causa da hora do dia. Ó, tem colazinha ali e tal, uma gargantilha bem fininha. Olha a trança da bonequinha que bonitinha e tal. Ó, a tanguinha, pá. O jogo tem nudez, várias paradas sinistras aí, galera. Então eu já tive a nudez inteira, porque o YouTube não permite, né? Mas é bacana, aparece peitinha, parte baixa, até meio peluda. Não sei não. E pá. Eu achei legal, bem real, galera. Gostou. Bacana. Olha, tô vendo aqui os comandos e tal, como é que é. O C sai de modo de ataque, ela anda normalzinho. O servidor aqui, tá no servidor oficial. Tá meio flicante, ó. Olha só como é que ela tá indo e voltando às vezes, ó. Ó, aqui ó, modo de batalha no C. Pá, soquinho. Ataque direito, ela dá um soco mais forte, parece. Esquerda, direita, pá, pá, pá. Ó, pula. Ó, dois pro lado. Esquiva. Eu botei. Ganhei um nível, ó. Dois pra trás, esquiva. Dois pro lado, dois pro outro, pra frente. Pra frente não faz. O CTRL abaixa, né? O X. Não sei. Aqui eu acho que é o comando principal, o comando básico. Eu tô aprendendo aqui ainda. Acabei de entrar. Isso, segundo. Acabei de criar personazinha. A religião, ela é uma... Religião não, raça siméria. Religião, ela é iog, iog, é mó. Os canibais, né? Eu, é canibal. Ela é canibal. Ela come carne de gente, galera. É bichão. É... Mais o quê? Nada, sexo feminino, tá. É só isso, né? Religião e raça. É uma siméria, galera. Bárbara tem que ser, pô. Siméria. Bárbara, Conan, olha aí. Bonita, gostei. É isso aí. Eu vou esperar cada game entrar aqui. Eu tô carregando, tem mais de 10 minutos ali. E quando a gente estiver junto aqui, a gente volta pra gente começar a jogar o nosso Conan Exile. Aprender esse joguinho bacana aí. Esse survival insano. Beleza, olha aqui a gente junto. Ih, nasceu um cara lá atrás, uma mulher também. Nasceu uma mulher lá atrás, ó. Cadê o meu umbigo? É, também não tem umbigo, né? Beleza. A boninha aqui na Cali é bonitinha, a lourinha tá, ó. Gabrieli. Gabrieli e Xena. Alguém é horrível. Quem nunca viu Gabrieli e Xena. Dá pra mandar... faz plan? Como faz pra fazer plan? Ah, é? Deixa eu ver aqui. É... Clan? É. Clan? Como é que eu chamo? É, PV, eu, zlack. Minha mulher quer me bater. Vem, deixa eu ver. Apertou aí você? Beleza, vambora começar a catar as paradas aqui. Consegui chamar a Cali pro clã, né, Cali Gamer? Tornadinho. Depois de 3 horas... Vamo... vai andando, mano. Fica junto comigo. Vamo pegar os trecos, vambora. Pega pedra, pega coisa aí, fibra. Pega os trecos aí. A gente não pode ficar correndo muito, não. A gente ficou tanto tempo parado tentando descobrir como é que vai pro clã. É porque o E não tava funcionando, galera. Pra poder pegar o cara. Deixa eu pegar um pouquinho de pedra aqui. Sai pegando... Pega essa pedrinha aqui. Ah, pega com E igual o arco. Vamo dar uma corridinha aqui e tal. A estamina lá em cima. Vai dar uma correrinha. Toma cuidado, mo. Tem uns bichos estranhos aqui, ó. Tem uns bichos aqui? Tem uns negocos aqui, mano. Isso aqui... Uns ideias. Gamer... Dislike. Gamerado. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. Já passei level. Ganhou nível. Strength. Aprender fórmulas. Carga. Survival. Grit. Que que é... Determine size e a estamina por... Ah, a estamina. Precisão. A precisão deve matar tiro, né? Com arco flash e tal. Eu vou botar um pouco de... Isso aqui é pra correr mais rápido? Strength, clothing, types, né? Diferente arma. Quando você vai... Eu vou trabalhando aqui, né? É, eu tô botando aqui. Vou fazer o troco aqui já, já. Carga, grit. Precisa. Vou botar precisão um pouquinho. Precisa de madeira. Strength. Beleza. Tem dois level. Aprender fórmulas. Picareta. Como é que aprende? Dois cliques. Picareta acho que já tá aberto. Já tá aberto, né? Dois cliques. Ah. Tônica rusca. Como é que aprende? Não dá pra fazer. A picareta ainda. Precisa de... Não tem ponto? De raio. Gastei um ponto. Não tem pedra. Ah, então já aprendi isso daqui, ó. Nossa, mas não faz nenhum barulhinho. Não aprendi não? Acho que não. Eu acho que o que que tá... Tá verde é que você já aprendeu. Ah, já aprendeu sim. Já aprendeu sim. Nossa, mas não faz nenhum barulhinho. É. Então não tem mais ponto pra poder aprender. Gastou. Disponível. Tem um ponto. Isso aqui é o que? Custo 50. Nossa, mas gasta, hein? Que loucura, galera. Beleza, deixa eu ver como é que carasta isso aqui. Fibra vegetal. Eu tenho? Tenho, tenho 18, mas eu preciso de 25 pra fazer. O que você quer, cafetar? Craftar o peitoral. Eu preciso de mais fibra vegetal. Vambora. Beleza, galera. Desbuguei aqui. Pô, eu fiquei travado no chão, velho. Que loucura. Vambora, vambora. Sai do mal de combate. Minha comida já tá... Já tá na merda, né? A minha água também. Eu preciso de água. A minha água já acabou, hein? É, foi porque a gente ficou muito tempo tentando... Ih, tô tomando dano de fome aqui. Tô tomando de sede. Ai, eu me sei o que é que é. Deixa eu ver. Beleza, nós temos que achar água. É, precisa achar comida. É, precisa achar água. Olha aqui, olha aqui como é o cara. A gente não é canibal? Outro livro aqui. Não consigo não, dá pra comer não. O cara tá sem pé. Só vem fibra vegetal. Eu tenho que procurar água, velho. Porque a gente ficou tanto tempo procurando na net aqui como é que coisava, a parada. E não deu certo. Antes de chegar naquela parte aí, tá tomando dano de sede. É. Nossa, mas morre rápido, hein? De sede. Olha só. Eu nunca vi ninguém morrer de sede tão rápido assim. Olha lá. A vida como é que tá descendo? Download, velho. E eu de fome. Já tá na metade mesmo. Deixa eu ver se tem água aqui, ó, nessa parte aqui. Ah, eu morreu já. Já era. Deixa eu ver se tem água aqui. E é difícil. Olha como morre, olha como morre. Morre no alto, ó. Você morreu? Morri, pô. De sede? De fome? É, de sede? Caramba. É, tipo, na hora que apareceu o sede, a vida começou a fazer um download, tá ligado? Ai, tem um bicho feio aqui, amor. Cuidado. Esse bicho é doido. Eu nasci no mesmo lugar, será? Achei ovo. Achei ovo, achei ovo. Pega já pra dar uma comida aí. Ih, amor. Acho que eu nasci longe pra caralho. De ti. No outro lugar do jogo. Do mapa. Como eu vou comer com esses bichos atrás de mim? Sei lá. Só sei que... Tem um esviadão aqui, ó. E tem um cara meio ogro ali. Insano. Ô, louco, galera. Ih, rapaz, olha ali. Cheguei na água, eu acho. Acho que eu tô no mesmo lugar que eu tava antes, será? Eu nasci num lugar muito longe, muito distante. Não é fácil pra comer o ovo, gente. Só sei que eu já achei água aqui. De sede no meu armário, galera. Olha ali. Eita. Leg, leg. Eita, porra. É isso aqui que lagou meu jogo. Morri. Olha que bicho insano. Morri de quê? Ah, cara, que eu preciso dar um uso aqui. Ah, gente, olha que rolo. Morri. A gente precisa fazer uma cama pra ficar junto. Precisa mesmo. Caramba, nem começou o jogo já. Olha, eu caí toda torta. Eu já morri de seis jogos, cara. É pra ficar ligado. Nossa, naquele lugar lá onde a gente spawnou. Não, mas é diferente, eu acho. Acho que é um lugar diferente, não é? Não sei. Olha o ovo aqui, tartaruga. Peguei já. De fome eu não morro mais também, galera. Já tem ovinho já pra comer. Like. Vamos fazer uma roupa aqui? Tem que ter a ferramenta pra coletar isso daí. Bora fazer uma roupa aqui. Dá pra dar dois cliques? Pegando já aqui. Não, tem que clicar fabricar. Umas pedrinhas eu preciso fazer uma picareta já. Mais oito. Não posso mais fazer nada não. Tá craftando. Demora, hein? Eu peguei inseto. Inseto serve por quê? Não serve pra nada. Dá pra dar soco aqui, não. Dá pra comer inseto? Dá pra comer inseto comigo. Deve dar. Vamos pegar mais fibra aqui, galera? Bora. Ih, caralho. Ih, rapaz. Olha. Corre muito, corre muito. Saudade de pegar. Corre que tá vendo esse cara ali. Brutinha no negócio. Corre que o bagulho tá doido. Olha o cara ali, galera. Minha nossa. Ó, a terceira pessoa e eu correndo aqui toda feliz. Eita, tá cheio de golem aqui. Cheio de homem macaco, velho. Aqueles bichos estranhos, né? Sim, tô correndo de volta pro deserto. Acho que eu tô... Achei seu corpinho aqui. Achei meu corpo? O corpinho dela aqui, ó. Cansei. Ah, não. Já desistiram de mim. Não, que eu desistir uma porra. Vou morrer de novo. Corta. Ah, acho que eu tô onde você tá. Peraí, 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 peraí. Tá vendo o macaco? Vou colocar um corpinho aqui, galera. Deixa eu ver. Ele tá recuperando. Eu tô vendo ele ali, ó. Tá recuperando minha estamina. Deixa eu parar. Pô, eu tô aqui na graminha já. Se isso ainda tá de você, tranquilo. Corre muito. Eu posso pegar o ovo aqui do bichão. Corre a estamina, galera. Vamos lá. Tem outra ali. Pô, eu não tô no mesmo lugar de antes, amor. Não tô mesmo. Eu dei um olhar nele e vou embora do outro lado. Eu tô no mesmo lugar de antes. Pegando galho aqui, ó. Pegando várias paradas, correndo. Eita, porra. Tô vendo o bicho feio aqui. Tá vendo o bichão? Tu achou um lago? Não. Tô tentando achar o ninho com os ovos que eu achei. Porque ele lá tá vindo atrás de mim. Vambora, vambora. Caralho, os bichos tão chatos pra caralho, velho. São eles não usaram? Eita, vai ter muito. Será que se você entra na água e ele desiste? Eu tô se instamindo pra entrar na água. Eu vou morrer, fagado. Peraí. Eu tô indo de boa aqui. Tem que parar pra regenerar legal, velho. Eu vou entrar na água, velho. Eu ganho nível. Eu vou atravessar esse lago aqui. Nada aí, nada aí. Fôlego. Queria entrar na água? Não entra na água não, de boa. Não me achou. Beleza, fui pra ilha, amor. Na ilha, de boa. Faz o seguinte. Já que eu tenho pedra aqui e tô pegando as madeiras, vou fazer uma picareta logo de uma vez. E vou andando bem... Ai, ai, ai. Já se separamos, né? Ai, é uma tartaruga, uma tartaruga, uma tartaruga. É claro. Saiu correndo que nem a louca. Não, eu morri, pô. E tem um ogro lá. Não. Ah, filha da mãe. Ai, filha da mãe da minha. Tem que correr muito, cara. Tem que correr muito. Você corre. Achei um lagão. Achei um baita lagão. Achei um lagão também, achei uma porrada. Tô pegando fiebre aqui, cara. Ai, eu vou quebrar a perninha. Pra poder fazer a minha roupinha aqui, like, né? Vou fazer uma picareta aqui já já, peraí. Ó, o coelho. Fabricar, picareta, tocha. Fazer minha roupa aqui. Fazer uma calça aqui, fabricar. Botinha, preciso de mais oito. E os bichos tão bons. Eles são por eles lá em cima. Nossa, eu tô num lugar lindo aqui no Águas. Pô, eu gostei do bonito aqui no... Ah, esse lugar verde aqui é da hora, galera. Gostei. Vou morar por aqui, se os bichos não me acharem, né? Olha isso, acho que... Tomar uma água, queija de boa. Esse jogo foi feito pra jogar em terceira pessoa, na moral. Ó, um coelho. Acho que você tá perto de mim, porque eu também vi um coelho agora há pouco. Acabei de falar. Tô com um coelho? Eu tô numa ilha aqui. Ó, ganhei nível. Numa ilha? Deve estar perto de mim, com certeza. Olha, tem uns caras com uma espadona aqui, segurando. Deve ser... NPC, cuidado, não chega perto, não. Não, não. Ó, estátua. Ah, estátua, tá. Ó, que viagem, galera. Deixa eu ver se eu consigo criar um... Tem calça, luva, eu tenho calça, luva, fazer bota. Ó, vou fabricar uma picareta. Luva, bota. É, bota, beleza. Picareta. Já fiz picareta? Criar uma blusa. Ah, tá aqui já, fica número um já. Ah, like. Vamos pegar madeira. Clica direito. Mão usada. Beleza. Gostei, vamos ver a primeira pessoa. Bacana, hein. Pode pegar essa folha aqui que caiu ou não? Aperta o quê? O que dizer aqui, pô? Cunhado de inseto. Aperta o número de novo, beleza. Serve. Vamos lá. Aí sim, hein. Tô gostando, hein. Tô gostando, hein. Aí peguei madeira já. Minha comida, amor. Pedra, pedra. Ah, já peguei o jeito, velho. Como faz pra fazer uma cama? Eu quero ver como faz pra fazer uma cama. É, vou prender a cama agora, na moral. A gente vai nascer junto. A gente é do mesmo clã, se eu se matar e fizer uma... Quem fizer a cama e se matar, nasce junto. Vou fazer... Eu vou botar aqui mais... Eu quero mais é... O que que eu vou andar... Agir ali. Não, botar mais precisão. Quero ser atirador... Quero ser um atirador nato, galera. Guerreiro. Cama. Cama, cama. Você precisa do que pra fazer? Cama. Nível 13. Custo 3. Ixi. Nível 13? Minha nossa. É. Tem que jogar muito pra fazer uma cama, galera. Cê é louco. Tem que morrer muito pra fazer uma cama. Que nível 2? Eu posso fazer fogueira? Fogueira quanto que custa? Eu tô nível... Olha, eu pareço nível. Custo 1. Eu tenho tipo nível 2. Fogueira e odre lacrado. É couro para guardar água. Calidade. Eu tenho esse negócio aí. Como é que eu aprendo, velho? Desbloquear. Ah, beleza, velho. Desbloquear. Pra craftar, precisa de 50 galhos e 30 pedras. Mora, enchei meu negócio aqui. Desbloqueia duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, é um pack... Você clica na fogueira. Vê um pack de aprendiz, sabe? De coisas pra você aprender. Tipo... Vê junto a fogueira. Aprende a fogueira e de quebra a parada de guardar água. O cantilzinho. Aquele bicho ali ataca ou não? Não sei o que que é. Eu preciso do arco e flecha, velho. Deve ser uma tartaruga. É não. Mas é tronco? Não é mesmo que galho, velho. Fiz o que eu percebi aqui. Então... Isso aqui é o que, galera? Isso aqui é taco ou não? Ah, é tartaruga. Pô, que é tartaruga estranha. Morro do céu. Tem uns caras vindo atrás de mim. Tem uns caras vindo atrás de mim. Não é os homens macacos, não? Não, é uma mulher. Meu peso tá de boa. Ah, então é NPC ou... NPC te dá dano. Gente, normal não vai dar, não. Ai, jacaré. Fibra. Tá pegando galho? Semente e fibra só. Tem um jacaré agora atrás de mim. Será que dá pra ter plantação? Acho que dá, né? Tá pegando semente? Sim, mal. Vamos furar aqui. Ah, que você não perde as coisas. Tô com as minhas coisas tudo no inventário. É, não perde, né? Não deixa cair loot. Você morre e eu continuo. O que que é isso, velho? Deus. Caralho! Sai daqui, Deboro. Bicho, ataca, velho. Sai fora, sai fora. Quase muito, quase muito. Um jacaré? Não, não. Sei lá, uma tartaruga gigante. As pequenininhas pode matar, viu? Pra comer. Quase muito, quase muito. Cadê a menina? Tem tartaruguinha filhote aqui. Vou matar elas. Vou pro outro lado. Estamina, estamina. Beleza, vou matar essas daqui. Essas daqui dá pra comer. Esse tá bugadão, galera. Tá bugadão, ó. Você me tá recuperando. Ai, um viado, amor. Agora. Ele entra na água? Entra não. Beleza. Achou um viadão? Também achei esse viadão aí. E tô bebendo água também. Preciso de abrigo. Aqui deve ter bastante galho, né? Pô, eu tô gostando do jogo, irmão. O jogo é da hora. Tô pegando couraça, carne de fera, carne de fera. Pega isso aí. Peguei carne aqui. Opa, mais ovo. Vou pegar ovo aqui. Olha o peso, né? Esse é um galho. Tá pegando um bicho aqui? Gostei da jogabilidade. É rápido, sabe? E o FPS tá ótimo. Não sai de 60. Tipo, eu botei pra... Eu botei pra ficar fixado. Opa, tem um jacaré ali. Acho que você tá perto de mim, se tem um jacaré lá. Não, não, não. Tô num canto aqui, sana aqui. Tem esse coelho aqui, galera, ó. Ó o coelhão aqui do meu sopa. Comida eu tenho, galera. Vamos comer um ovo aqui. Não, volta. Ovo. Matei. Matei o coelho. Fome, encheu. Ih, tu tô muito matadora. Vou comer mais um pra... Ah, não. Fome não. Aqui, ó. Vou comer mais um. É, enche, da hora. Curaça e carne. Beleza. Deixa assim, tá bom. Tá comendo carne crua? Tô comendo ovo de tartaruga. Só anda apertando o E aqui. Vou fazer teu macro pro E aqui. Ele ataca? Ih, dá pra matar ele rápido. Ele tá sangrando pra garajar. Tá, como é que faz a coisa, amor? Morre. Morre, caralho. Caralho. Morreu. Desbloqueei. Segure. E para. Mais opções. Ó, vou desbloquear aqui, ó. Aprendi de artesão. Vou desbloquear. Abri, abri. E vou desbloquear isso daqui também. Ele não tem nada no inventário. Ah, mas aqui não dá. Ô, tá estranho. Tá ruim de achar o hitbox. Ah, não tem nada pra saquear. Será que eu tenho que farmar batendo? Ah, carne suculenta, amor. Couro. Like. Porra. Like, like, like. Vou matar esse outro viadão aqui, galera. Gostei muito de matar. Minha picareta tá quebrando. Tô vendo ali. Vamos bater. Olha, ele é passivão. Se a gente só se bater nele, eu vou fazer ele falar. Tem os pequenininhos. Se você mata, você pega carne. Nossa, cai, ó. Vacilo. Pula, pula. Ah, bugadão. Ele não pula, não? Pô, ele tá me derrubando. Toma. Ele desce, ele desce, mas desce devagar. Deixa eu tirar uma, acho que eu corro mais. Corre. Olha, a gente tá pegando um monte de coisinha. Tem que agrair ele pra pedra, galera, viadão. Aí, vai pra cima, vai pra cima. Ai, que susto, tartaruga. Tô caçando, tô caçando. Pô, que vacilo, velho. Para isso. Agora, agora aí, trava, trava. Subiu. Porra, é difícil matar o viadão pra caramba. Não sei como é que eu consigo matar aquele. Ele é muito rápido, velho. Aí, travou. É nosso. Tem que esperar travar. É igual para a saura, galera. É igual para a saura. Vamos em cima. Mas também vai estar na merda. Quantos galhos eu tenho? Pô, deixa ele quieto, porque eu já peguei muita coisa e ele tá ficando correndo nessa porra. Só tem 28 galhos? O dia todo, não. Vou fazer uma fogueira aqui. Pô, preciso de muito galho. Eu preciso de 50, eu tô com 28 só. Tronco, galho. Só tem olho galho. 8 galho. Ah, travou de novo. Travou não. Ele tava de boa. Mas tá espiado. Vem, viadão. É nada. É muito galho pra fazer uma fogueira. Não é muito galho, cara? Eu acho que esse crash tá meio exagerado. Não, e o pior é que eu não te acho, né? Eu tô aqui, só tô vendo você falando aí, nem te acho. Não, não fica procurando não. Vai jogando aí. Depois a gente se acha. Se a gente fizer a cama, já é. Ah, o foda é fazer a cama, né? Tem que ser nível muito alto pra fazer a cama. Demora ainda, é opa muito, né? A cama tinha que ser nível baixo, sabe? E galera, lembrando que o jogo ainda tá em acesso antecipado. Os desenvolvedores falaram que tem muita coisa ainda pra eles colocarem. Eles vão mudar muita coisa ainda no jogo, então, né? Não compare esse jogo aqui com o Ark, mesmo porque o Ark no começo também não era aquelas coisas não, viu, gente? Verdade. Então, e o jogo é totalmente diferente do Ark. O Ark é pra dinossauros, tem, mas aqui é mais relacionado à mitologia. É, é bem diferente, é completamente diferente a pegada do jogo. Então, sem comparações. Não dá pra comparar. Mesmo porque a gente não vai deixar de fazer um pra trazer o outro, né? Não, isso aqui é totalmente ruim. A mais. É mais jogo, é mais jogo pra galera se estiga, né? É show demais. Tá mandando fazer abrigo, velho. Não, tá falando que era um abrigo, é isso? Tá recomendando. Aqui é abrigo, como? É um bom lugar pra fazer abrigo, é isso? Eu vou fazer já o negócio. Caramba, só tem... Dá pra me fazer a fogueira, beleza. Vou fazer a fogueira já. Mas tem dois bichos aqui no pano leve, eu não vi, não, o pano leve, não. Vou ver aqui no inventário. Ganhei um nível, opa. Beleza, deve ter ganado nível pra caralho, deixa eu ver. Vou botar mais precisão. Só mais um leve que eu ganhei. Deixa eu ver o que eu posso aprender. Dá fogueira, já aprendi em geral. Tá tudo verde, né? Aprendiz de artesão, o que me dá com isso? Saco de dormir, hum... Machadinha de pedra, vou aprender esse pack aqui. Desbloquear. Beleza. Eu acho que se tem saco de dormir, então dá pra gente... Fabricar. Ah, dá pra você... Fabriquei um machado, galera. Será que dá pra você nascer aqui, irmão? Fala uma barbante. Pega barbante. Deve fazer pra alguma coisa. Não é barbante. Deve fazer... Não sei, é porque tem que aprender. Olha, ganhei mais um nível, eu acho. Ganhei? Ganhei mais um nível. Vamos ver como faz um barbante. Ah, não, eu tenho mais pontos pra distribuir coisa, pra desbloquear. Brutamontes. O que é que é Brutamontes? Clava de pedra, olha. Caixa de madeira. Olha o arco aqui. Ah, não tem barbante aqui, não. Disponível um, gastou dois. Não, não vou aprender lá, não. Vou juntar. Você achou barbante aí, Pedro? Barbante? Não, eu tenho que craftar barbante no inventário. Como crafta? Você tem que aprender a craftar. Olha, eu já aprendi a fazer espada e escudo. Ah, mas eu não tô achando onde fica, sei lá. Não usa em grama. Mas você tem que... Ele fica em aprender forma, você tem que clicar no aprendiz de artesão. É como eu falei pra você, são packs. Você vai no aprendiz de artesão... Desbloquear lá embaixo, desbloqueou. Vai ter no teu craft, vai ter. Tá aí no último crafting que você aprendeu. Dá pra pegar coisa com o machado na mão, galera. Ah, tá aqui, barbante. Ah, dá pra fazer. Eu vou fazer um saco de dormir, porque eu gostei desse lugar aqui. Ele é bem passivo e tem um farm muito bom. E tem viadão, galera. Eu gostei daqui. Então, ó, meu peso tá 36%. Meu nível é 4. Só tenho... Mais novos por último, por nome. Mais pesados primeiro. Só tenho dois barbantes. Carne pesa mais do que tronco. Oxe. Durabilidade, peso 1,5 kg. As coisas tem um peso bem real, velho. Gostei. Não exagerar. Tipo, a construção no arco... Tipo, sem construção, cada um pesa 4 kg, tá ligado? Muita construção. E... Tipo, um berremute pesa 4 kg. Um berremute. Mas também seria impossível da gente conseguir pesar. Eu não faço pra colocar o combustível. O combustível é na fogueira? Liguei. Não sei como é que é. Deixa minha carne aqui assando. Eu vou pegar mais fibra, porque... Eu preciso fazer um saco de dormir. Eu acho que no saco de dormir dá pra mim... Se eu morrer, eu nasço um lugar onde eu tava. Entendi. Olha aqui, galera. Só farmácia. Olha, estamos gravando aqui um tempão. Vou ter que dar vários cortes no vídeo. Só as partes mais produtivas, né, amor? Mas de boa. Eu acho que a gente já devia... Terminando por aqui e iniciando o outro. Porque o vídeo vai ficar muito grande. Vamos acabar cortando demais e vocês vão perder parte de mais um vídeo, galera. Né, amor? É, galera. E a gente já fez... Eu já fiz bastante coisa aqui. Eu também, mas acho que a gente tinha que jogar até fazer uma cama, velho. Não vai demorar tanto. Eu tô nível 5. O que que tu acha? Acho que dá, não sei. Eu peguei mais ovo. Tá ficando de noite, hein? Mais galho. Tô só farmante aqui, hein? Like demais, ó. Eu gostei pra caralho. Minha bonequinha tá toda chenuda aqui já, ó. Olha aí. Caralho, tá parecendo até a Gabriel. Aqui onde eu tô, tem um spawn de tartaruguinha. Dá pra mim pegar carne toda hora, amor. E é bem no lago. Eu tenho também várias tartarugas aqui, ó. Não tô matando tartaruga não, mas tem um viadão ali. O viadão dá couro também. Tá tartaruga dá couro? Não, não, né? Dá. Ih, achei. Eu tô com 6 coros aqui. Eu acho que achei a fogueira de alguém. É a minha. É a tua? Não, tem várias pessoas aqui. Tá no imposta de laguinho? É NPC, é NPC. Ah, então não. É o NPC. Meu Deus, tá fora. Você deve tá perto de mim. Tá numa ilhazinha? Que tem dois caras atrás, dois caras segurando uma lança? Não, não sei, amor. Eu tô indo embora. Eu tô na encosta. Se você achar uma fogueirinha na encosta, sou eu, ó. Os NPCs tão vindo até... Acho que é NPC, galera. É, galera. Mas já tá ficando de noite. É, galera. Beleza, galera. Tô fazendo uma tocha aqui pra gente ir terminando o vídeo, ó. Vou fazer uma tocha aqui só pra gente ver como é que tá a bonequinha. Olha a lua lá. A noite aqui parece que tá meio rápida, amor. A lua tá bem rápida andando ali. Olha só. Vou apertar o V aqui. Olha a minha bonequinha como é que tá aqui. Acabei de fugir daqueles NPCs ali. Ih, caí de servidor. Ih, galera. Que loucura. É. Não tem jeito. A gente vai ver se a gente consegue entrar de novo aqui. Sei lá. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo de Conan. Deixa aqui embaixo se vocês querem uma série desse jogo. Ó, eu voltei pro menu, como vocês tão vendo aqui. Vamos terminar por aqui mesmo. É isso aí. Like favorito sempre. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.